A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor Sambé, cobrá limão 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 Sou um goleiro que venho na paz Sou um goleiro que venho na paz Eu sei porque Deus quiser Sou um goleiro que venho na paz E também sou uma de Deus Sou um goleiro que venho na paz Sou um goleiro que venho na paz Eu amo por Deus e por nossa senhora Sou um goleiro que venho na paz Eu sei porque Deus quiser Sou um goleiro que venho na paz Eu sei porque Deus quiser Eu sei porque Deus quiser Sou um goleiro que venho na paz E agora do amor Eu sou Sou um goleiro que venho na paz Sou um goleiro que vem em minha voz 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 Ai 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 ai, isso aqui não é simralto Sou amo-lheu, quem vem me ator Ai 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 ai, multa, poxa Sou amo-lheu, quem vem me ator Mas em Paris tem amoreira Sou amo-lheu, quem vem me ator Mas se você não acredita Sou amo-lheu, quem vem me ator Ai ai ai, dentro de baixo, quietinho Sou orgulheiro, que vem sem a paz Ai ai ai, vir morrinho, que já caiu Sou orgulheiro, que vem sem a paz Ai, meu Deus, meu amor, que se arra Sou orgulheiro, que vem sem a paz Ainda bem cuida do ar, que é pra curar Sou orgulheiro, que vem sem a paz Ai, ela pode arrumar Sou orgulheiro, que vem sem a paz Ai, meu Deus, meu amor, que vem sem a paz Sou orgulheiro, que vem sem a paz Ai, meu Deus, meu amor, que vem sem a paz Sou orgulheiro, que vem sem a paz devagar, devagar, se joga devagar! devagar, devagar, se joga devagar, devagar, devagar se joga pra mim, eu peço, devagar, devagar, Mas abre a boca pra cantar Devagar, devagar Mas eu não sei o seu imprensa Devagar, devagar É devagar Devagar, devagar Ai, 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 ai Nadeira, devagar Dona Maria do Pão Puatá Ai, fecha essa roda Pra morra de ar Dona Maria do Pão Puatá Ai, fecha essa roda Pra morra de ar Dona Maria do Pão Puatá Ai, 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 ai Dona Maria do Campo Atá 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 Dona Maria do Pão do Atal Pão do Atal, é do Pão do Atal Dona Maria do Pão do Atal É a luta rai, é melhor o que vai Dona Maria do Pão do Atal Abre a boca, a patina Dona Maria do Pão do Atal Pão do Atal, é do Pão do Atal Dona Maria do Pão do Atal Pé, 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 pé Ai, 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 seu pedinho tem que vir Pé, 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 pé Abre a pé, 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 pé Pé, 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 pé Abre a pé, 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 pé Pé, 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 pé Ai, 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 festa, rola, pucamu Pé, 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 pé Eu quero ver se você não vai Pé, 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 pé Ai, 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 ae, oera, pente Vamos lá Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Ai quero ver Ei meu Deus, ai meu Deus Ai fogo em cima, confio Ai meu Deus, o som pode agarrar Efe, 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 e Eu quero entender, eu quero entender Ei, Donalice, não me pegue não Ai, não me pegue, não me pegue, não me ponha não Oi, Donalice, não me pegue não Ai, não me pegue, não me pegue, não me ponha não Oi, Donalice, não me pegue não Ai, o lagartilha na bala, ele parece gatilhação Oh, Donalice, não me pegue não Eu tô na alícia, não me pegue não A lagadinha da parede parece um gatão Eu tô na alícia, não me pegue não Pule com os pulos e a garrafa de pé no chão Eu tô na alícia, não me pegue não 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 E aí